Os gambás podem até parecer fofinhos, mas eles têm um gênio bem forte. Um biólogo de Jaraguá do Sul descobriu isso na prática. O profissional foi perseguido e atacado por um gambá durante uma soltura. Micael Melo chega com a informação. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando mais nessa segunda-feira. A gente inicia a semana com esse fato bem inusitado que está dando o que falar. Eu confesso para você que eu já assisti o vídeo várias vezes. Cada vez fica melhor. Eu dou mais risadas. Então, vamos aos detalhes. Claro que aconteceu lá em Jaraguá do Sul. O biólogo Christian, que é figura muito presente aqui no nosso programa, estava em mais um dia de trabalho, Keltrin. Ele foi chamado por alguns funcionários de uma empresa, porque lá nessa empresa tinha aparecido esse gambá. O gambá invadiu o local lá em Jaraguá do Sul e os funcionários conseguiram prender esse animal dentro de uma espécie de barril, enfim, de papelão. Então, o gambá ficou ali dentro, aprisionado por um tempo ali, até a equipe da Fujama chegar até lá. Pois bem, o biólogo Christian foi lá, averigou a situação, viu que o gambá estava bem, estava com saúde, não estava ferido. Então, não tinha necessidade desse animal passar por nenhum atendimento veterinário. E aí, o Christian pegou ali aquele tonel, enfim, onde estava o gambá e levou até uma área de mata. Em Jaraguá do Sul tem vários locais de mata, enfim, que esses animais acabam vivendo. A gente sabe muito bem, né? Tanto que volta e meia eles invadem ali alguma casa, alguma empresa, como nesse caso. E aí, o Christian levou esse animal até essa área de mata, para que ele pudesse viver tranquilamente, feliz. Só que eu acho que felicidade, Keltrin, não é bem a palavra que a gente pode usar para definir esse animal aqui, não. Porque no momento que o Christian soltou o bicho, o bicho foi para cima dele. A gente vai conferir, inclusive, um trechinho agora para você rir junto comigo. O gambá me atacando, o seu gambá me seguindo. Cara, eu nunca vi disso. Olha aqui. O gambá se revoltou. Vai para o mato, velho. Vai para o mato, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, saio, velho. Cara, eu já tomei carreira de lagarto. Agora de gambá, o cara que ele entra no mato, ele está na rua, tá ligado? Ele tem que entrar para o mato, se não para de atropelar, né? Não vou chegar muito perto para ele não vir para cima. Entrou. Pois é, né? Realmente muito engraçado. Realmente, eu não sei o que eu faria ali no lugar dele, tá, Keltrin? Porque o animal intimida, né? Então, você tem uma ideia, né? O animal chegou ali e foi para cima do Christian. O Christian teve que correr para não ser mordido por esse gambá. Mas, no fim, Keltrin, ele acabou ganhando uma mordidinha ali, sim, desse gambá raivoso. Que eu acho que estava difícil, né? Porque além de estar com raiva, raiva não a doença, né? Que fique claro, mas sim o sentimento ali, provável. Ele correu atrás e deu uma mordidinha. Mas a gente espera que esteja tudo bem. O Christian falou que está tudo bem com ele, enfim, apesar disso. E, claro, ali dentro da fujama, eles têm, né? Todos os apetrechos para esterilizar também essa ferida. Por isso que a gente sempre pede, né? A gente deixa esse recado para você, nosso telespectador. Eu falo muito isso e eu gosto de repetir, porque se você se deparar com um animal desse, não vá mexer com o bicho, não, tá? Às vezes ele parece bonitinho, né? No caso do gambá ali, pode até ser fofinho e tal. Mas nem todos os animais são iguais. E alguns podem, né, ser mais agressivos, como no caso desse gambá aqui, Keltrin, que correu atrás do biólogo. Essa cena super divertida para a gente iniciar a semana. Agora volta ao estúdio com você. Vou dizer que foi um misto de emoções. Eu ri, porque foi engraçado. Mas, ao mesmo tempo, cheguei a me contorcer. Porque eu confesso que, apesar de amar os animais, eu tenho medo de rato e das famílias ali, né? E o gambá é um rato um pouco maior ali. Imagina um gambá correndo atrás de você. O Christian, porque ele está muito acostumado, né, com esse tipo de situação de resgate. Então, ele tirou onda ali, filmou e brincou com a situação. Embora ele tenha dito que já tenha corrido de lagarto, mas de gambá foi a primeira vez. Mas, como o Mikael disse, o mais importante, né, a gente trazer essa consciência ambiental. E é por isso que nós mostramos aqui no Ver Mais.